Piotr, professor Marcos Sintra, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que ser coerente comigo mesmo. Há muitos anos, você falou que, em off aqui, você falou que você é jornalista, a sua carreira tem... Há 31 anos, isso. Eu entrei na faculdade em 73. O Machado nasceu um ano antes, Machado. E o meu professor de introdução à economia, que era o Antônio Carlos Borges, da Federação do Comércio, falava que o Brasil precisava de algumas reformas estruturais, entre as quais a reforma tributária. Ou seja, eu ouço falar desse tema desde que eu comecei a estudar a economia. E eu sempre vi a reforma tributária como o maior falso consenso. Por quê? Porque se perguntar para qualquer pessoa, se o sistema tributário que existe precisa ser mudado, você vai ter 100% de resposta que sim. Ou seja, aparentemente, você tem um consenso. A segunda pergunta é qual reforma tributária? O consenso dá lugar ao dissenso e a uma enorme divergência. Cada um quer uma reforma tributária de acordo com os seus interesses, com o seu ponto de vista. Eu lembro muito de uma frase que eu ouvi pela primeira vez do professor Delfim Neto, que disse que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Pois bem, na reforma tributária, todos querem a reforma desde que ela afete o bolso do outro, e não deles mesmos. Então, o produtor quer um tipo de reforma tributária, o consumidor quer outro tipo de reforma tributária, o exportador quer uma, o importador quer outra, quem está na federação quer uma, quem está no estado, no município quer outra. Ou seja, o que está acontecendo agora, para mim, não tem nada de novidade. Era mais do que esperado. Quando eu vi as várias manifestações prévias, inclusive do Bernarapi, eu me apeguei a duas coisas que eu achei interessantes, que ele falou, eu garanto que não haverá aumento da carga tributária e nós nos ateremos a algo que pelo menos é consensual. Deve haver uma simplificação. Pelo que o senhor está explicando, nem isso não foi conseguido. Porque nem parece que está havendo uma redução de reforma tributária, porque pode até haver para uns, mas não vai haver para todos. Pelo contrário, vai haver aumento de carga para outros. E nem simplificação. Então, qual seria a alternativa? Porque ela tem que passar pelos meandros políticos. Existiria alguma alternativa? O senhor já falou. Algumas coisas aí. Mas, tratando-se de algo estrutural, seria possível fazer algo muito diferente disso? Olha, Machado, essa pergunta é excelente. Primeira coisa que eu acho que poderia, sim, ser feita é essa solução que eu acabei de mencionar aqui. Reformas gradativas, constantes, permanentes, como um ser vivo orgânico, onde você está sempre procurando defeitos e corrigindo, sem querer reformar e botar tudo, sem o radicalismo de uma reforma disruptiva. Esse seria sido um caminho. Professor, se o senhor me permita só pegar uma frase que o senhor fez menção, a Federação Brasileira é muito diferente da realidade do mundo, onde você já tem o IVA, dual ou não, mas, enfim. Daí essa lógica de entender que o Brasil não pode pegar modelos que vêm de fora e ele precisa escolher a forma própria de fazer essa reforma que o senhor está falando, gradativa, é isso? Me permita que o senhor citou há pouco, então, quer dizer, temos peculiaridades. IVA é um imposto geneticamente orientado para estados unitários. Ele funciona maravilhosamente bem na França, na Inglaterra, estados unitários. Estados federativos têm gigantescas dificuldades. Brasil, a Índia, o Canadá tem um IVA dual que está longe de ser simples e de ser tranquilo. Os Estados Unidos, que é a maior federação, não caiu nessa esparrela, não quis fazer IVA. A Holanda, que também é um país federativo, ela conseguiu fazer um IVA, mas os estados voluntariamente abriram mão de suas competências tributárias, entregaram ao governo federal e o governo federal arrecada e distribui para eles. Não é o que está acontecendo aqui. Isso aqui não é uma opção para governadores e prefeitos. Isso aqui é mandatório e obrigatório. Então, essa é uma coisa muito interessante. Não é um imposto adequado e convocação para estados federativos, que causa muita confusão. Agora, a pergunta que você faz, estruturalmente, como as coisas poderiam ser feitas? Primeiro, é essa maneira de fazer, como se diz? Pontualmente. Organicamente. Organicamente e lentamente. A segunda maneira de você fazer uma reforma tributária, se você quiser fazer uma reforma tributária ampla, é o que nós fizemos em 1965. O governo convocou a Fundação Getúlio Vargas, Roberto Campos, Governo de Bulhões, Mário Henrique Simonsen. Eles prepararam para o governo um projeto, que depois foi estudado pelos tributaristas, o Lioacanto e vários tributaristas famosos, e transformaram no Código Tributário, e que foi implantado a partir de 1996. Esse é um caminho. O governo, através de um grupo de especialistas independentes, apresenta o projeto. O que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos, que você falou, não tem sido isso. São projetos feitos por entidades privadas, por grupos de interesse, que apresentam o projeto, e logicamente não tem nada de ilegítimo. Eles apresentam, algum parlamentar quer subscrever, mas atende mais aos interesses deles. E isso cria reação dos outros interesses que se sentem prejudicados. Então, a segunda maneira de se fazer uma reforma tributária, na minha avaliação, é o governo sustar tudo isso. Convoca um grupo de especialistas independentes para formatarem um projeto sem terem vínculos com indústria, com comércio, com agricultura, com nada técnicos. Aí o governo apresenta esse projeto e começa a discutir com a sociedade. É o que a Espanha está fazendo agora. No ano passado, a Espanha resolveu fazer uma reforma tributária, convocou seis ou oito especialistas, os maiores especialistas tributários da Espanha, e eles publicaram um livro branco, e esse livro branco está sendo debatido pela sociedade. E aí cada um põe ali os ajustes necessários. Então, uma reforma tributária como a nossa, assinada, a Pé-45, é assinada pela CNI. Não podemos ter... Temos que reconhecer a verdade. CNI e Febabam são as duas entidades que assinam essa reforma. Ela vai gerar reação nos outros setores que se sentem agredidos. Então, existe sim. Dá para fazer uma reforma tributária ampla se for patrocinada pelo governo, como nós fizemos em 1965, e não por grupos de interesse, ou então por baixo, marginal, e melhorando o sistema paulatinamente. Que coragem, hein, Piotr? Falar de algo que foi feito em 1965, em 2023, parabéns, professor. Mas é verdade. Capês. É verdade. Os dias não sabem que só os anos conhecem, né? Professor, Como é que é a frase? Os dias ainda não sabem o que só os anos conhecem. É isso aí, é isso aí. Um momento de filosofia aqui. Que legal.